O Guilherme Ferraz manda aqui. Extrema-direita em conjunto com militares não estão tentando renovação via Moro? Creio que seria importante a análise mais profunda sobre este cidadão. O Moro? É. O Moro é o típico candidato da terceira via, né? O Moro seria o candidato do PSDB. A gente não viu o... O Dória propor a unidade com o Moro, o ideal seria isso, né? Se o Moro efetivamente tiver voto, ele tem um pouco de voto, né? É um candidato ideal do imperialismo, da terceira via. Aí seria, digamos assim, nessa questão de qual é o melhor, qual é o pior, ele seria o candidato, num certo sentido, ideal. Ele é extremamente direitista. Ele é um inimigo mortal de todos os direitos democráticos. Ele é um homem controlado pelo imperialismo. É um candidato. Agora, não é que se o Dória for eleito no lugar do Moro, seria melhor. Não é assim que funciona, né? Mas o Moro, sem dúvida. O Moro é um funcionário do imperialismo. Essa lava-jato aí, todo mundo sabe. Agora não dá mais para esconder. É uma operação que foi montada pelo imperialismo. Isso aí veio a público, né? Não é? A gente sempre falou que isso era assim. Aí, eu me lembro até que teve gente de esquerda que falou que isso era a teoria da conspiração. Porque essa é outra acusação comum contra nós, né? Teoria da conspiração. O PST escreveu uma matéria e falou que falar que a lava-jato é uma ação do imperialismo é a teoria da conspiração. De fato, é uma teoria conspiratória, mas a conspiração era real. Aí, a coisa foi piorando. Aí, o cara do FBI foi lá e falou que eles tinham ajudado o Moro. Aí, um outro falou que os serviços de inteligência participaram, que também você não precisa ser um gênio para entender que é assim que o negócio funciona. Quer dizer, era uma teoria da conspiração sobre uma conspiração real. Como muitas, eu diria até a maioria das teorias conspiratórias. O pessoal não sabe como eles são ridículos em falar em teoria da conspiração. A maior parte dos seres humanos não tem uma ideia microscópica de quanta conspiração existe no mundo. Está cheio de teoria da conspiração. Tanto que o negócio é tão conspirativo que se popularizou a expressão bandeira falsa. Quer dizer, tiveram que tornar popular que, quando tem essas crises, um cidadão se veste de uniforme de outro país, vai lá e faz um atentado para dizer que foi o outro. Quer dizer, conspiração sobra. O que é ridículo não é você ter uma teoria conspiratória. O que é ridículo é acreditar na Rede Globo, acreditar na Folha. Isso é quase que um processo de lobotomia. Eu li a matéria da Folha sobre a Venezuela e não conseguia acreditar que eles tinham escrito isso. Nove mil pessoas. Só agora que... O Maduro mandou matar nove... E ele fala assim, a maioria das pessoas são negras e pardas. Matou mais do que a PM brasileira aí? Não, é pior. Eles reclamam que a polícia disse que teve confronto. Foi todo mundo morto em confronto. Eles pegaram a lista de mortos pela polícia e falaram que o Maduro mandou matar. Não, precisa ver se tem nove mil mortos, né? Ou se tem esses nove mil mortos, em quanto tempo também? É bastante gente. Eu acho uma barbaridade uma pessoa publicar uma matéria dessa. Aí cita a Bachelet, né? A apoiadora do Boric, que só mete o pau na Venezuela. Foi colocada na Comissão de Direitos Humanos da ONU para atacar a Venezuela, Cuba e a Nicarágua. A Bachelet é um... O que a gente poderia dizer? É um office boy do imperialismo norte-americano. E ela apoia o Boric. Daí você fala, não, o Boric, ó. Não, mas vocês estão atendendo conclusões e tal. Só porque o cara está super... Irmanado aí com as pessoas mais capacho do imperialismo que tem no mundo.